O sumiço de um helicóptero com quatro pessoas a bordo mobilizou a Força Aérea Brasileira e os bombeiros essa semana em São Paulo. As buscas se concentraram na Serra do Mar por vários dias. Mas o que aconteceu de fato e onde eles estão? O Domingo Espetacular foi atrás de respostas. Uma semana de buscas e nenhuma notícia. O helicóptero, do mesmo modelo que este, um Robinson 44, com capacidade para quatro pessoas, piloto e mais três passageiros, simplesmente desapareceu. Pelo ar, o Domingo Espetacular refaz o percurso entre São Paulo e Ilha Bela. E por terra também adentra a mata para responder a pergunta que intriga as autoridades da aviação no Brasil. Onde estão o piloto, os três passageiros e a aeronave? Último dia de 2023. A designer de unhas, Letícia Ayumi, de 20 anos, sai da casa onde mora com os avós, na zona norte de São Paulo, para se encontrar com a mãe, a vendedora Luciana Rodzevics, de 46 anos. Eu não estava em casa, eu cheguei e ela já estava de saída. Aí ela falou, vou, eu vou lá encontrar com a minha mãe. E ela contou para onde ela estava indo? Não disse aonde. Letícia voaria de helicóptero pela primeira vez. Mas não falaram justamente, porque se falar, minha mãe não iria deixar a Letícia ir, né? A gente ia falar, não, não vai, é perigoso. Mas como elas adoram a adrenalina, as duas, o sonho da Letícia era andar de balão. O convite, de última hora, veio de um amigo da mãe. O Rafael é um amigo nosso, familiar, né? De muitos anos. Rafael Torres, empresário do setor de medicamentos, já conhecia o piloto Cassiano TT Teodoro, de 44 anos. Antes de sair de São Paulo, Cassiano se comunica com o responsável pelo heliponto em Ilha Bela. Ô Jorge, estamos decolando, 45 minutos o pouso aí, tá bom? Pede um carro para eles, por favor. Eles vão para o hotel, eu não sei o nome do hotel, Mas, já pede um carro ficar pronto aí, a 1h30, por favor, a gente tá decolando. O helicóptero, sem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para fazer táxi aéreo, decolou do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, a 1h da tarde de domingo. Luciana transmitiu ao vivo a decolagem e seu perfil numa rede social. Às 2h09, Letícia manda uma mensagem para o namorado. Henrique. Tempo ruim, não dá pra passar. Medo, pousamos no meio do mato. Isso é onde? Sei lá, amor, tô parada no meio do mato. Estamos voltando, eles estão tentando entrar em Ilha Bela ainda. Letícia enviou duas fotos do local onde estavam e escreveu. Tá perigoso, muita neblina, eu estou voltando. Enquanto isso, o piloto se comunica novamente com o heliponto em Ilha Bela. Tá tudo colado, assim, não vai dar certo, não é, Jó? Mas vem por cima, tem um buraco aqui, pô. É, mas aqui, onde eu estou, não tem possibilidade de subir. Por quê? Porque não dá pra subir, tá tudo colado. Tudo colado significa que o espaço entre o solo e as nuvens era insuficiente para garantir um voo seguro. Isso porque a aeronave não é equipada para voo por instrumento. Apenas os chamados voos visuais. Se a minha aeronave não é certificada para eu voar nem sob regras de instrumento e nem voar em condição meteorológica de instrumento adversa, então eu não posso entrar nessa condição, não entre na nuvem. Na retomada do voo, depois do ponto de emergência, Letícia envia um vídeo curto de três segundos para o namorado. É possível ver muita neblina. A condição meteorológica no litoral e na Serra do Mar, ela pode mudar em fração de minutos. Eu já passei por isso, todos os pilotos que vão na Serra do Mar sabem disso. No último contato com o heliponto, o piloto parece ainda estar disposto a tentar se aproximar de Ilha Bela. A região da Fazendinha fica perto do município de Caraguatatuba. A tensão toma conta da conversa entre os dois. Esse último contato do piloto foi às três e dez da tarde de domingo. A família de Letícia e Luciana só soube do desaparecimento delas no dia seguinte. Em que momento vocês perceberam que não estava normal? Na segunda-feira, por volta de meio-dia, não sei em qual canal passou, que havia um helicóptero desaparecido sentido a Ilha Bela. Apesar de a aeronave ter perdido a comunicação com a torre de controle e a tarde, o celular de Luciana ainda recebia mensagens e ligações até a noite seguinte. A gente fica na expectativa, né? Isso cansa a gente, nós já estamos cansados já, a gente não dorme, não se alimenta direito. A gente não sabe para onde ir. A gente vai para lá, para Ilha Bela, não vai. Vai lá para Salesópolis, não vai. Estamos perdidos. Por telefone, o Domingo Espetacular conversou com o Jorge, o responsável pelo heliponto em Ilha Bela. Naquela conversa que foi gravada entre vocês, você fala para ele, acha um buraco, passa por cima, tenta chegar porque aqui dá para pousar. É isso mesmo, né? É o seguinte, eu não sabia que ele estava numa situação tão crítica. Porque quando você vai para uma região, você vê de longe as nuvens. Então, eu nunca imaginei que ele estaria nessa situação. Então, eu teria encorajado ele a voltar, a pousar em algum lugar. Desde a última segunda-feira, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar procuram o helicóptero na região onde foi emitido o último sinal de comunicação com a torre de controle. As buscas acontecem no Parque Estadual da Serra do Mar. Daqui do alto dá para entender exatamente a dificuldade das buscas. Uma área de relevo montanhoso, muito extensa, equivalente a mais de 600 campos de futebol, mata fechada, que daria para esconder facilmente com um helicóptero desse porte, também em tempo muito ruim, muita neblina. Tudo isso dificulta e prolonga o trabalho de buscas por essa aeronave. Os esforços das equipes por terra são acompanhados pelo repórter Lúcio Sturme. Se do alto não é fácil, do chão, a procura na mata é praticamente inviável. É aventura, aventura, aventura. Cursos d'água por todos os lados, subidas, descidas e vegetação fechada, cheia de riscos. Olha só, tem uma palmeira aqui, com um espinho que parece uma agulha e um monte, né? Exatamente, são espinhos da palmeira brejaúva. Aqui ela ainda é uma jovem, realmente ela espeta e causa muita dor. É? E quebra, com certeza ele vai quebrar dentro da sua pele. Se eu estou sozinho aqui, eu não vejo isso aqui, eu ia espetar. Você vai apoiar, né? Nunca apoiar em árvores, né? Quando você vai andar na floresta. Nós percorremos duas trilhas no Parque Estadual da Serra do Mar. Uma área de 37 mil hectares, entre Caraguatatuba e Salesópolis, onde estão sendo concentradas as buscas. Um cenário hostil para quem está acostumado a viver nas cidades. O coordenador do parque segue na frente, porque a chance de encontrar cobras e outros animais é grande. A gente tem também as aranhas, né? Tem alguns aracnídeos que causam realmente feridas e tem uma toxicidade de importância médica. Além de insetos, né? Tem várias vespas, tem diversos outros animais. A mata já está bem fechada agora. Não se enxerga nem o céu, nem o horizonte. A orientação fica difícil, seja à noite pelas estrelas, seja até mesmo pelo sol, muitas vezes, né? Para você se orientar. Se ficar parado, fazer uma fogueira seria uma solução. O problema é que estamos na época de chuvas. Eu quero mostrar aqui para vocês, olha só. Por exemplo, aqui. Tudo molhado, olha. Está encharcado essa palmeira, né? Seria fácil pegar fogo. Exatamente. Se tivesse seca. Sinal de fumaça, nesse caso, é uma possibilidade de... Seria fácil das equipes de busca localizar. Quem conhece a natureza até consegue comida. Esse é o pati. Isso aí é a salvação do cara perdido. Encontrou palmeira na floresta, é sinônimo de salvação. Isso aqui pode comer, então, Miguel? Sim. Essa amêndoa de dentro aqui, amarelinha, pode comer. Uma delícia. Ela é doce. Docinho, palmito doce. Mas na floresta, é bom ter cuidado com as aparências. Isso aqui é um fruto que, apesar de bonito, ele não serve para alimentação. Parece uma pitanga, só que azul. Poxa. Se chama casca danta. É um fruto da Mata Atlântica, mas que não serve para alimento. Venenoso? Com certeza serve. Vai te dar um problema muito grave. Essas árvores têm 15, 20 metros de altura. É impossível. É impossível localizar. Com certeza é muito difícil. É procurar uma agulha no palheiro. Em três dias, outros dois helicópteros se acidentaram. Em Captólio, Minas Gerais, técnicos do Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, começaram a analisar dados do helicóptero que caiu no lago de Furnas. Na queda da aeronave fabricada em 2009, morreu o consultor náutico Vanilton Alves, de 45 anos. Piloto Lucas Chaves Ávila, de 26 anos, e outros dois passageiros foram resgatados pelos bombeiros e sobreviveram. A aeronave decolou com quatro ocupantes de um heliponto em Captólio e caiu cerca de dois minutos depois, a 50 metros da margem do lago. De acordo com a ANAC, o helicóptero está em situação regular, mas não tinha autorização para o serviço de táxi aéreo. A outra queda aconteceu em uma fazenda no interior do Maranhão, quando o piloto José Rondinelli, de 43 anos, pulverizava uma área da propriedade rural. Ele era o dono da aeronave, fabricada em 1998, do mesmo modelo da que desapareceu a caminho de Ilha Bela. A aeronáutica ainda investiga as causas do acidente. Na avaliação do especialista em direito aeronáutico, não há relação entre os três acidentes, mas todos apontam para a necessidade de melhorar a capacitação dos pilotos. A gente sabe que na aviação, a grande maioria dos acidentes envolve um fator humano, envolve a pessoa. Porque é verdade que a pessoa está no centro de toda essa operação. Porque a gente tem o limite da máquina e a gente tem esses limites da operação mesmo. Então, essa formação, capacitação das pessoas na aviação, elas são muito importantes. Em 2020, o piloto da aeronave desaparecida no estado de São Paulo, Cassiano TT Teodoro, fez um pouso forçado na Avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista. A ANAC informou que em 2021, Cassiano teve todas as habilitações caçadas pela agência por condutas graves. Como fuga de fiscalização, fraudes em planos de voos e transporte aéreo clandestino. O piloto entrou com uma ação contra a ANAC pedindo a anulação da cassação. A advogada dele diz que o processo ainda aguarda a decisão em primeira instância. Já tinha autorização de voo e ele viu do cockpit que tinha duas pessoas, mas sem nenhuma identificação. Então, ele nem pensou que poderia ser da ANAC. E voou, né? Arremeteu e voou. E aí, depois disso, veio a notificação, ele respondeu o processo administrativo que teve a sua habilitação cassada. O que vocês têm a respeito dessas duas outras questões? Os fraudes em planos de voos e voos clandestinos? Então, na verdade, a gente pode comentar o que está ali. E a cassação foi em virtude dessa fuga da fiscalização. Então, não teve nos autos do processo essas informações. De fraude em plano de voo, não? Exatamente, não. Ela ocorreu por conta disso. Se tinha alguma coisa anterior, não fez parte desse processo. Após o prazo legal, de dois anos, Cassiano conseguiu nova habilitação para ser piloto privado de helicóptero. Uma licença que não dá autorização para voos comerciais com passageiros. Era um voo contratado? Era táxi aéreo? Eu não tenho essa informação. Enquanto as buscas pela aeronave continuam, o estúdio de alongamento de unhas da jovem Letícia Ayumi segue vazio, preenchido só pelos sonhos que ela registrou na agenda poucos meses atrás. Você tem esperança, Silvia, de encontrá-las com vida? Tenho. E eu estou com essa fé que elas estão lá na mata, bebendo água do rio, e estão só esperando um helicóptero pousar lá para pegar eles, todos eles, os quatro. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.